Um leiteiro garancioso enganava a freguesia Misturava água no leite e para o povo vendia Enriquecendo depressa dizia fazendo graça Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde água do poço à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo era num saco guardado E muito bem escondido para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que observava a trapaça Parece que ele dizia espiando da vidraça Eu estou envergonhado por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia um macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo Tenho vergonha do homem por se parecer comigo O homem é bicho tratante e vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou Sentou na beira do rio e chorando assim falou Quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje sou Que destino foi o meu? Tudo que a água me deu A mesma água levou O seu nome é bonitinho Música 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 Música